Continuando o meu objetivo das músicas, né, as músicas que eu ouvi esse ano, que eu conheci esse ano, eu vim falar aqui um pouquinho hoje sobre a música If I Were Your Woman, que é a música da Gladys Knights and the Peeps. É uma banda formada em 53, que tem a cantora Gladys Knights, o irmão dela e dois primos dela, né. Eu achei até meio estranho ser de 53, porque ela nasceu em 44, então ela era bem novinha, né, mas a banda, até onde consta nas minhas pesquisas de Wikipedia, realmente a banda começou nessa época. E essa música é uma música de 71, é uma música que fala, é uma música de amor, né, que ela tá falando sobre o cara que ele tá com outra pessoa, mas ela tá falando que se ela fosse a mulher dele, né, ia ser muito melhor, ela vai dizer o que ela ia fazer, que ela não ia parar de amá-lo, uma coisa assim. Mas a música é muito legal. E uma referência interessante, né, uma forma que eu conheci esse grupo, essa primeira vez que eu ouvi falar, foi assistir um filme O Protetor, do Denzel Washington, que é um filme muito interessante, um filme de ação, mas aí tem um momento que o personagem faz uma brincadeirinha, o personagem do Denzel Washington faz uma brincadeirinha, que ele fala que ele era um dos caras, um dos dançarinos, né, um dos caras desse The Peeps, né. E, no caso, tem a cena dele dançando, então eu vou colocar essa cena aqui na descrição também, que é muito legal, então vale a pena essa música aí, é uma música que eu conheci esse ano, muito legal, recomendo.